Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei para trazer para os meus nonos anos e para quem quiser um assunto novo, funções da linguagem. Bacana, gente! Vem comigo! Queridos, essa aula sobre funções da linguagem está fundamentada aqui, no manual de linguística, não fique com medo, esse livro é para estudantes de letras, é verdade, mas é também para aplicar no ensino, na nossa sala de aula, tá, gente? Não é nada, nem um bicho de sete cabeças. Manual de linguística, martelota, editora contexto. As referências estão na descrição do vídeo. Aqui, nas páginas 32 a 36, nós temos as funções da linguagem. Segundo, Jacob, são as funções. Então, vamos primeiramente refletir sobre a comunicação. Nós temos uma pessoa, eu aqui, por exemplo, explicando para você esse assunto, né? Trazendo aqui um resumo, uma resenha do que está aqui no livro. Ah, eu sou, eu estou explicando para você o assunto, né? Apresentando essa aula, eu sou a remetente, porque eu é que falo, eu sou a pessoa que fala e você é a pessoa que escuta. Então, eu sou a mensagem que sai de mim e vai para você. Eu sou a remetente e você é o destinatário dessa mensagem, certo? Também posso dizer que eu sou a emissora, porque eu emito a mensagem. Então, a emissora, que se for um homem, é um emissor, né? Claro. E você é quem recebe? Então, o receptor, tá? Da mensagem. Também o meu preferido, a minha expressão preferida. É, eu sou a locutora e você, o interlocutor. Aqui no izinho tem um vídeo em que eu explico o que é locutor e interlocutor, tá, gente? Tá aqui. Vai lá para ver, tá? Bom, então, aí, gente, existe uma mensagem, certo? Eu estou emitindo para você uma mensagem e você está recebendo. Para que haja realmente uma comunicação, é preciso que essa mensagem seja compreendida. E para que a mensagem seja compreendida, aqui, né? Nosso estudo, ele fala sobre três elementos que devem aparecer, que devem participar nessa história linda, tá? O contexto, um código e um contato, um canal, tá? O contexto, primeiramente, gente, para que eu fale com você e você compreenda o que eu estou falando, para que essa coisa funcione e para que a comunicação seja eficaz, é, nós estamos dentro de um contexto. Você abriu o YouTube, ou seja lá como foi que você chegou a esse vídeo, né? Estamos numa aula de português, né? É um vídeo de uma professora de português e você está interessado em saber o que são as funções da linguagem. Talvez, se eu estivesse numa sala de aula de primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, né? Eu estaria totalmente fora de contexto, né, gente? Vamos supor alguém chegar assim e falar assim, ô coisinho, pega aquele coisa ali atrás do negócio, aí a pessoa vai lá certeiro e traz. Porque tá no contexto, né? Provavelmente são familiares, a minha família acontece isso demais, né? Certo? Então, esse conjunto de informações, né, dentro, conhecidas por ambos, por nós todos, é o contexto, tá? Então, para que a comunicação seja eficaz, para que a mensagem seja realmente compreendida, nós temos que refletir a respeito do contexto. Segundo, o código, o código. Uma vez eu estava na farmácia e alguém chegou falando francês e eu entendia tudo que a minha professora de francês falava, tudo entendia. Ela falava bem pausadamente, como os estudantes devem entender. Estava eu na farmácia, dois franceses conversando, não entendi nada, eles falavam tão rapidamente que realmente não deu para entender. O código, aí, nesse caso, o francês, eu consigo ler, eu consigo entender, eu consigo entender quando alguém fala pausadamente, mas aí faltou para mim quando eles falavam rapidamente. Faltou para mim a prosódia, né? O francês com a prosódia de nativos de língua francesa foi um código que eu não entendi, não consegui. A comunicação não veio. Por quê? Falando muito rapidamente, né? Se alguém chegar falando em russo, se alguém chegar falando em árabe e etc. Esse código, esses códigos eu não conheço, a comunicação não será eficaz, tá? Então, um código que seja conhecido por todos nós, né? Ele é, faz parte da comunicação. É algo relevante para que a comunicação seja eficaz. O código conhecido por todos no português, né, meu amor? Então, o código, conhecido por mim e por ti, remetente, destinatário, locutor, interlocutor, é importante para que a comunicação seja eficaz, ok? Bem, enfim, o código em comum, isso é interessantíssimo, importantíssimo, para que a comunicação seja eficaz. Outro é o contato, o canal físico. No nosso caso, é o canal no YouTube, tá? Internet. Eu estou aqui lançando para você esse assunto e você está aí acessando através da internet, no seu celular, no seu computador, você está vendo no seu tablet, enfim, você está vendo, está assistindo, está acompanhando a aula, nós temos um canal, né? Um canal, um contato, certo? Esse contato se faz através da internet, tá? Então, o Wi-Fi, as ondas internéticas, eu preciso da internet para subir o vídeo para o canal, né, para o YouTube, você precisa da internet para poder, né, acessar ao vídeo. Então, nosso canal aqui é o YouTube, é a internet, né? Se for um contato pessoal, são as ondas sonoras, que também tem aqui, né? Enfim, tá? Um contato ou um canal físico e uma conexão psicológica entre remetente e destinatário que permita a troca de informações, né? Você consiga se comunicar com aquela pessoa e até mesmo falar, fulano, pega aquele coisinho ali atrás daquele negócio e a pessoa vai lá e pega. Existe um, uma conexão psicológica, né? Provavelmente, né, minha gente linda. Então, bom, assim a gente tem, né, os elementos, esses três elementos, é, o contato, não, o contexto, o contato e o código, para a gente tenha, para que a gente tenha, para que a gente tenha uma comunicação eficaz e a gente vai emitir uma mensagem. Agora, as funções da linguagem estão aí nesta mensagem. Jakobson, tá? O autor mencionado aqui pelo nosso manual de linguística é o, é Jakobson. Jakobson, é, pensando nesses elementos aí da comunicação, ele coloca seis, seis funções da linguagem. Esse vídeo vai ficar longo ou eu vou falar das funções em outros vídeos? Esse vídeo vai ficar longo, tá, meus amores? Tenha paciência, tenha paciência, não abandona, não, fica aqui, vamos ver quais são as seis funções que isso aí é que é gostosura da vida. Função referencial, consiste na transmissão de informações do remetente ao destinatário. Ou seja, a preocupação está em relação ao contexto. A ideia é transmitir uma mensagem. Eu preciso passar informações para você. Um exemplo clássico, típico, é a notícia do jornal. Aconteceu no dia tanto o fato de hoje à tarde faleceu, fulano de tal, hoje à tarde aconteceu a abertura da Copa do Mundo da Rússia, enfim, 2018, enfim, transmitir informações referentes a pessoas, objetos, acontecimentos. Função referencial, centrada no contexto. Função emotiva, tem a ver com a emoção, não é não, gente? Então, é a transmissão, a exteriorização das emoções do remetente, tá certo? Função centrada no próprio remetente. Expressão das emoções do remetente, do locutor, do emissor, enfim, tá? Centrada na pessoa que fala, certo? Exemplo de função emotiva está em uma situação em que o indivíduo, ao tentar martelar um prego, acerta o próprio dedo e profere um palavrão. Em mensagens marcadas por essa função, podemos detectar a emoção do remetente na entonação que usa. Função conativa. Aí vem a ideia de influenciar o comportamento do outro, convencer o outro, certo? A função, então ela está centrada no outro, certo? Eu quero falar, a função conativa tem a ideia de que o outro é o alvo dessa informação. Eu quero atingir o outro. Os discursos, as promessas de campanha política, né? Típico, 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 típico. E a publicidade, né? Compre, batom. Compre, batom. É o oposto da função emotiva, né? A função conativa é centrada no outro. A função emotiva é centrada nas minhas emoções, centrada em quem fala. E a função conativa é centrada em quem ouve. Então, é para convencer o outro, tá? Bom, próxima. Função fática. Interessante a função fática. Você está perto de alguém e tal, e aquela conversa, e ali começa a ficar um vazio, um tédio, e você... E aí? Aham. Pois é, né? Puxar assunto. Sabe? Aquela linguagem, né? A linguagem funcionando para manter a conversa. Então, o foco é na conversa. Centrada no canal, né? O próprio canal de comunicação. É para... A ideia é manter a comunicação. Sabe quando você manda uma mensagem do WhatsApp? Às vezes alguém manda só um ponto. Ponto. Para subir... Para você subir lá na visualização da pessoa com quem você quer falar. Aí manda um ponto... Como quem quer dizer? Olha, estou aqui, vamos conversar. Então, a função centrada no canal. Centrada na conversa. Fazer a conversa funcionar, fazer a conversa andar, né? Enfim, é a função fática da linguagem. Linguagem usada para que a conversa seja mantida ou iniciada, né? A ideia é que haja uma conversa. Que haja a comunicação. Então, centrada no canal de comunicação. Tá bom? Por fim, as duas mais bonitas funções da linguagem. A função metalinguística e depois vem a função poética. A função metalinguística... A gente tem a palavra linguística, de língua, né? Da língua. E o prefixo meta. Meta, que seria uma coisa que... Vem do grego, essa palavra. Uma coisa que entra, né? Que vai por dentro. Então, metalinguística é uma função da linguagem em que ela mesma se refere a si mesma. Ela entra dentro dela mesma. O foco é na própria linguagem. Então, por exemplo, o Google. O Google é altamente metalinguístico. Os dicionários. É uma linguagem para explicar a própria linguagem. O que significa a palavra tal? O que significa essa palavra? No dicionário, você vai encontrar um vocabulário da língua que você procura. E o significado de cada palavra. Essa é uma função tipicamente metalinguística. É a língua que serve para explicar a si mesma. Para explicar a própria língua. Dizer o que significa, tá? O que cada palavra significa. Certo, gente? A gente. E a função poética? Linda, belíssima, riquíssima, dificílima. Na função poética, a gente tem... Uma linguagem centrada na mensagem. Olha só. Centrada na mensagem. Essa função caracteriza-se pelo enfoque na mensagem e em sua forma. Quando a gente fala de linguagem poética, não estou falando só muito do poema. Só o gênero lírico, não. Tá? É a linguagem da literatura. Essa linguagem que centra na própria mensagem. É centrada na própria mensagem, tá? E caracteriza-se pelo enfoque na mensagem, na sua forma. Tá? O papel que ela representa naquilo ali. Quer dizer, dentro do seu próprio contexto. Ai, gente, como é difícil falar sobre isso. Temos aí a figura do estranhamento e da licença poética relacionada a isso. Tá bom, minha gente. A poesia, a literatura, é a arte. A arte que usa as palavras, molda as palavras. Então, a função poética é essa coisa. A gente tem aí o conceito de verossimilhança. Tem um vídeo sobre verossimilhança. Eu vou botar aqui no izinho. Envolvendo isso. Quer dizer, a realidade dentro do contexto da literatura, do texto literário. Temos a licença poética. Eu posso fazer uma pedra voar e ela sou eu. E assim vai. Tá? A função poética mais rica, mais trabalhosa. Eu espero que você saiba que existe. A minha função aqui agora, e como professora do ensino fundamental, é que você saiba que existe essa função. E a gente vai destrinchar isso ainda em muitos e muitos vídeos. Ui! Eu acho que eu falei. Fiz a resenha. Páginas 32 a 36, manual de linguística de Martelota, editora com texto. As funções da linguagem segundo Jacobson. A nossa luz já está sumindo. Vou ficar por aqui, gente. Quero que você se lembre sempre de estudar e cada dia aprender coisas novas. Essa é a maior riqueza, aquela coisa gostosa que entra, que está dentro da nossa cabeça, um tesouro precioso. Ninguém tira da gente. Nenhuma crise nunca vai tirar o que tem aqui dentro. Olha o tesouro que a gente coloca na nossa mente. Coloque na sua mente o conhecimento de mundo. Tá, meus amores lindos e maravilhosos? Beijo, tchau!